Tô vendo o cara da seca Eu vou tentar pegar Se cuidem Puxou Tem um cara aqui, ó Ah, mano, eu não consigo acertar o cara, maluco Acertei um Ai, tomando o cu Tô cercado Quase derrubei a mina De preto, mano Acertei Acertei Ai, buceta Tô rushando Meu Deus, gente É outros caras Leva-me lá, tá na esquerda aqui que tem um cara, ó Ai, meu Deus, gente Mano, é muito cara, velho Puta que pariu É muito nego É muito nego Tô... Fico incomodado quando fico longe de vocês Ai, o emuleto foi em cima do Leo Foda-o, o cara tirando o emuleto vai me foda-o Posso, as vezes Ai, desespero, as vezes me destrói, mano Ó, velho Vou ter que atravessar o Silvio aqui Onde vocês estão? Tentando ficar vivo Vou ter que arrumar um cantinho pra ficar, velho Porque tem muito cara Só que tem um de preto É, tem a menina de preto É, tem a menina de preto Tem outra e tem duas Mais uma equipe A direita Tá que pariu Mano, eu tive oportunidade de derrubar a menina e não derrubei, velho É triste Assim, eu acertei um tiro Mas na hora que ia dar o segundo Eu tomei Na esquerda Tô chegando, os caras lá de trás É outros... Eu não sei se eles subiram Ou pode ser outros caras Ou pode ser outros caras Foi tu que abriu aqui o... Foi Na trincheira? Cuidado aí, mano Foi na trincheira que eu tava tomando muito tiro Não mostra, a menina tá com arma forte Será que os caras desistiram, mano? Que eu dei tiro pra caralho no negão, mano Cadê ela, mano? Mano, cadê os caras da cerca, velho? Então, é esses caras da cerca que eu tava trocando também É, esses caras que eu tô preocupado Cuidado na casa aí Era uma missão, velho Tem uma carroça lá embaixo Eu acho que eles correram, mano Mano, não desconfia, velho Não te confio Eu dei muito tiro neles, velho Dei tiro varado, dei tiro... Tudo contegei Esse tiro tá na nossa área, viu? Tá muito perto É, quase não, exagerado Tá muito perto É, quase não, exagerado É, quase não, exagerado É, quase não, exagerado É, quase não, exagerado Isso aí é Lebel, né? Ó, mozinho, mozinho Tá escondidinho Tá ligado? Bora lá? Ah, não Ah, não Não sei Ah, vocês que sabem Vocês que sabem Eu não Bora Eu não Eu não Ligo mais pra nada Eu não quero ocupar mesmo Ó, telhado Ó, tem o... Ó, tem o chapatinho aqui, ó Derrubei, derrubei O chapatinho morreu Esse aqui é outro lá no fundo Esse aqui é outro lá no fundo Derrubei, derrubei Boa Tá na... Tá gravado essa porra Acabada Tomar no cu Pera aí, para de andar Eu vou saquear aqui Ó, ele tá de uppercut, Léo Ai, tá de mozina ganty E uppercut Alguém quer ela pegar? Que eu vou jogar fogo nele Tem uppercut ali Não, eu não Léo, vai pegar? Não Ele gosta da pá Léo, uppercut ou Marcos? Não, eu tô de 12 aqui Canopu Eu tô de dois canopu Ei, Léo Pega uppercut Fica com essa pistolinha não, mano Que é um... O chapatinho vai ser... Morreu, chapatinho Porra, eu tenho... Nossa, eu gravei Esse aí foi lindo Tô morto O orgulho, o orgulho Vai danar a boca O orgulho nacional Vambora para o nosso bicho, vamo Pera aí, só pegar fogo aqui, velho Precisa achar fogo Cadê fogo? Ah... 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 Agora não Chico, comeram tudo Por que que eu jogue fogo nele? Ah, por favor, se tiver Cadê... Dele Mas eu quero achar o outro caro, gente Vocês vieram aqui pra tretar e estão indo embora? Oh! No fundo aqui da casa É amigo dele, é do chapatinho É... Passou lá atrás lá Da onde tu marcou? Lá atrás, lá atrás Passou lá atrás correndo Ele vai querer salvar o chapatinho Deixa não Matei Matou? Matei Ah, vai embora É o animal, né? Batista é o animal Cadê? Onde que ele tá? Sai, maluco Aqui ó, tá de uppercut também Caraca, os cara só... Percut, mozinha na gante Grande Percut, mozinha na gante C4 Pera aí, deixa eu ir atrás e jogar essa bomba do caos pra trás Caralho, eu matei ele daqui Não, não, joga não, joga não Joga não, joga não Matei ele daqui de trás, ó Caralho, isso é um animal Cadê? Não joga nada aqui não Eu vou lá no cara... Esses caras aí que atiraram em nós Esses caras aí que estavam atirando em nós Cadê? Não, é? Cadê a cor da menina? Ele tava de roupa preta. Ah velho, eu acho que eu vou pegar essa perca antes. Não, vou não, não vou não. É, você tá de... Tô de 12, de 2. Não quer pegar esses caras não, mano? Os caras tão trocando pra caralho. Bora? Não é, não tem nada a perder. Eles vão chegar, a gente vai ter van? Eu acho. Tô na paróquia, né? É lá pro lado da paróquia, isso. Pode ser que pegue a puxinha nesses que a gente deu nesses caras aí. Paróquia. Até foi, né não? Tchau. 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 Deixa ele parar, deixa ele parar. Tá vendo a gente? Já. Matei. Matou? Matei. Tô chegando pra ajudar. Tá? Por que está aqui, ó? Tchau. 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 Tá aqui atrás, né? Tá de mãozinha também. Caralho. Acabaram de chegar no outro cara. Acertei um. Correu. Ali, ó. Marca pra mim. Essa casa aí, ó. Casa branca. Tá de trás, escondido. Não encapa marrom. Cercado. Quem é esse cara aqui morto? É quem? Esse cara morto aqui é quem? Sei lá. Não foi você que se matou, não? Gente, acho que eles estavam mais ou menos. Fala aí pra mim, só pra eu me situar. Agora eu não consigo marcar aqui, tem uma casa na minha frente. Tá. Eu levo o cedinho. Matei. Boa. Springfield em algum canto. Embaixo da casa. Matei. Caralho. Só que tem mais um? Pegou o da casa branca. Tinha um cara pra cá, ó. Pra onde? Só preciso ver quem é. Tinha um cara pra lá. Tá, beleza. Tá morto ali ainda, que eu matei primeiro. O segundo tá aqui. O terceiro tá embaixo da casa. Era uma mulher, eu acho. Pax. Não tem mais ninguém, né? Tem. Ah, tem sim. Acho que tem mais um trio. Tudo bem que tem muita gente morta no caminho, isso que me assusta. Tô tanto de player nessa partida. Olha o cara, tava ali. Essa aqui é uma mulher? Não sei, mano. Se eu der nenhuma na boca de alguém aí. Tem outro cara morto aqui, ó. Ela tinha um chapéuzinho. Sabe aquela minazinha com a... Aquela minazinha verde com o chapéuzinho tipo do Charlie Chaplin? Que é uma cuiazinha? Ok. Então, nesse estilo aí. Então, é essa aí que a gente tava trocando naquela hora lá no muro. Cadê ela? Tá bem que ela não viu a gente, velho. Como assim, atirador. Mano. Caralho, velho. É muito negro na partida, mano. Porra. Eu até postar esse vídeo aqui, viu? Gostou, pivete. Esse cara tá de pé não, né? Aqui, cara. Ó, tem um alemã e uma martine. Vamos fazer os dois bichos, né? Uhum. Claro, é a saideira. Então, bora. Sai a saideira já, Marcos. É, o Leon vai. Ele falou, né? Tem mais gente. Cadê ele? Em cima de mim, aqui nessa casa branca. Tô chegando. Vem, vem, vem. Meu Deus, quantos caras tem na partida? É um dos caras que sobrou, velho. Eles viram a gente correr. Será que compensa jogar fogo em alguém aí? Tava longe, Leo? Deve tá embaixo. Deve tá embaixo. Deve tá embaixo. Deve tá embaixo. Aham. Ah, zumbi. Ah, Leonardo Prado. Nossa, cê deu uma certeza agora pra mim, mano. Aí tem hora que zumbi anda igual a gente, foi. Não, é porque só fez, só fez, só, só um... Aí parou, tá ligado? Ó, o bichão tá aqui, ó. Eu tenho... Tá branco. Tá branco. É, por isso que ele tá tudo por aqui. Tem o Stick Bomb? Tem. Pera aí, deixa eu pegar a pista. Não entra lá ainda, não. Não entra lá ainda, não, viu? Entrei, não. Porque o bicho gritou. Pode dar pra vocês verem. Pode ir lá. Tô chegando pra ajudar. Pagar munição aqui. Bicho, então o Leo mata agora, porque... Sou eu. Paralelo, vamos descer lá pra fazer o outro. Cadê o bichão? Morreu. Caralho, só uma mão. É que ele já tava machucado, já. Sei lá, cadê ele? Morreu por um lugar. Aí, tá aqui, ó. Vou pegar a bala. É, leozinho. Leozinho, leozinho. Uma balinha pra cada umzinho. Ó, eu e Leo fizemos a boa, hein? Marco derrubou alguém? Derrubou. Matou o cara lá embaixo, hein? Tá bom, então tá bom. Então tá bom. Então valeu, valeu, valeu. Tá bom, Lé. Isso foi uma partida boa. Bora fazer o outro bicho. Bora. Tem saída perto. Desse daqui tem, do outro não. Eu vou ficar aqui, vai lá. Vem, Marco, comigo. Tô indo, ó. Ai, cara aí. Tchau, tchau, tchau. O jogo tá dando umas travadas esquisitas. Com o dedo torto, de tanto apertar o Chico. Tá branco? Nossa, o bicho quebrou toda a consertina. Pega aqui, ó. Pega aqui. Deu bom, hein? Chique bom. Não. Ah. Se afasta. Pegou. Não pegou. Se afasta. Tchau, tchau. 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 Vai lá, Max, pegar outra pista. Vai. Espera aí. Vou pegar a bala aqui para ir farmar. Vai. A gente tá farmando, Léo, por que... É, vai farmando. Essa partida aqui vai dar XP... Pra caramba. Pra caramba. . . . . . Algum de vocês vai querer uma das minhas armas, porque eu vou dar prestígio depois dessa. Qual é a arma que tu tá? Lebel e uma uppercut. Eu quero. Vai ter que ir no corpo de alguém pra poder trocar. É lá onde o Leo tá. Tá. Cadê o Leo? O Leo devia tá aqui já. Tô indo lá. A saída é aqui, mano? Mas você não é... Ah, a gente volta e pega o resto aí. Eu já peguei uma pista, só que é outra. Quem vai pegar? Eu vou voltar pra pegar. Pensei que o Leo ia descer pra pegar. Ele tá com preguiça. É que ele quer sair. Era meia hora. Mas assim demora mais, né? Você vai ter que subir e depois descer. Mas se ele quiser sair antes, pode. Ah, pode, velho. Tô formando. Vem, vem, vem. Ó, tá. Agora eu tô indo aí. O que não falta é corpo aqui. O que matou o bicho? O que matou o bicho é onde? Tem alguém dando facada por ele aqui. Tem ninguém não. É. Vou lá no corpo do cara. Tô aqui, eu vou aqui no corpo dos que tava aqui. Cadê? Onde você tá? Não era aqui onde eu tô? Aqui ó, aqui atrás da casa, aqui ó. Onde eu tô. É aí? É. Eu tava indo na outra vila. Tá aqui já, pega. Tô indo. É muito bom. Tem um cara aqui. Que que é? Isso aqui é uppercut? É nada. Não, é o Lebel aí, ó. Deixa eu pegar ele. Nossa, só tinha uma bala. Você tá com o uppercut também? Tô. Vai lá pegar a pista que eu vou farmando aqui. Ah. Vou dar prestígio mesmo, vou pegar essa pistolinha aqui. Eu não acerraria, né? Isso. Não, eu tava tentando rodar aqui. É confundido. Será que eu edito depois dessa partida e faço que nem o Psycho Ghost? Ah, se tu tiver paciência de editar. Não é exatamente como ele faz. Tipo, fazer uma apresentação de início e tal. Tá legal. Tchau. 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 Ah,ём tem uma estação aqui embaixo, que eu vôo eu vou na outra estaração. Tchau, vocês vão por aí. Tá bom. Já tá fazendo uma limpa aqui. Vai farmando no caminho, Ma. É. Se tiver sobrado alguma coisa pra matar aqui. Caralho, mataram pra cara. Ah, fofa. Tem outro cordão aí? Tchau. 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 Vamos lá. Olha a distância que o Marco está e o tiro não parece ser tão longe assim. Essa foi a Play. É o microfone do Leo. Vamos lá. Ele assiste a live, não. É. Foi rápido, né? Noha. E produtiva. Começamos a jogar uma hora. Uma hora de quê? Uma hora da tarde? Não. Uma hora da... Uma hora da... Uma hora da hora... Ah, eu vou vender esse cara já, haha. Ai papai. 128 monstros eliminado, cara. Caraca, no a partir da sol o cara foi pro level 40, maluco. O meu também. Eu tomo 4 animais. Eu fui pro 28 só. É que eu já tava acho que 20 já. Ah. Matei um só. São os animais. Valeu. Valeu, Leo. Vamos dar um prestígio aqui. Tô 91. Aposentar a menina, ou o homem, né? Caralho, o resto do jogo ficou mó vivo, velho. 78. Mó esquisito, né? Vou dar prestígio ao vivaço. Vou escolher um item lentário aleatório. Valeu, Leo. Valeu. Estamos no grau 1 de novo. E como é que eu vejo a skin que eu ganhei? Cadê? Onde que eu vejo? Pô, eu não consigo, ó. Ah, que eu peço negar a nossa aqui. Cadê? Tá porra. Ah, como é que eu sei qual que liberou, Max? Ah, meu Deus, três barrinhas, velho. É, Max. Acho que eu sei qual que liberou. Aonde? Bom, enfim. Bom, galera, finalizando esse vídeo por agora. Foi uma partida em tanto. É nóis. É, foi uma partida que eu vou circular e 그렇ly vez mais. Alf, tipo realmente, viro, chegando, mano. O jogo arcado vem muito bem tipo de incrição. É, eu sei Obrigado.